Já passa de 15 dias que em Clevelândia o comércio não abre, a não ser serviços essenciais, como farmácias e agências bancárias. Assim ficou definido, depois de vários encontros no gabinete e o decreto do governo, como medidas de prevenção por causa do novo coronavírus. Agora estamos já vendo com o Ministério Público para a gente fazer uma flexibilização do comércio, para que possa ser atendido, mas tendo todas as recomendações da saúde do nosso município aqui, enfim, de toda a saúde do Estado e do Brasil também. Quem está trabalhando deve usar máscara e quem sai na rua também. A vigilância sanitária é responsável pela fiscalização, para que sejam cumpridas as normas da Organização Mundial da Saúde e do município. Nós temos tido esse êxito no nosso município, o comércio também tem aderido ao uso das máscaras após o decreto do prefeito municipal, as pessoas também têm usado a máscara, então assim, nós estamos conseguindo ter uma adesão e ter um respaldo da nossa comunidade em razão de todas as nossas orientações e as nossas recomendações quanto à saúde e o enfrentamento do coronavírus. O município de Mariópolis está igual ao município vizinho Clevelândia, somente serviços essenciais. Isso já passa de 20 dias. O reflexo disso não é nada bom, assim como em outros lugares em que o comércio permanece fechado. Temos alguns relatos de empresas fechando, algumas empresas demitindo. A situação econômica de muitas famílias aqui se tornou difícil, quase insustentáveis, por quê? São pequenas empresas que trabalham o marido, a esposa, filhos, então empresas familiares que estão numa situação delicada no momento e a situação financeira deles está ficando apertada. O fechamento também para evitar a proliferação e a contaminação pela Covid-19. Mariópolis confirmou dois casos. O isolamento social se fez necessário. Clevelândia não registrou nenhum caso. Os dois prefeitos estão tentando, junto ao Ministério Público, uma flexibilização para a reabertura do comércio. Claro, seguindo as normas. Estamos em conversação quase que diária com a promotoria, com o Ministério Público da comarca de Clevelândia. Passamos vários balizadores ligados à saúde, quais são as ações, quais são os cuidados, como estão os casos do Covid-19 no município. E também, então, foram exigidas algumas medidas com relação ao comércio de levantamento. E perante isso, a gente está passando essa documentação para o Ministério Público para tentar chegar a um acordo. Tudo está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde e a Associação Comercial dos Municípios. O comércio optou, junto com a Prefeitura e a Associação Comercial, por fechar. Porém, uma semana após isso, começou a preocupação com a questão econômica do município. E com isso, começou a procura e a negociação, junto da Associação Comercial com o prefeito, para que a gente pudesse reabrir o comércio, ou de forma, em horários reduzidos, com os devidos cuidados. O que se pede quando o comércio voltar? O que deve ocorrer nos próximos dias, com restrições, é a colaboração da comunidade. O comércio vai ser nosso amigo, nosso aliado, para até passar as questões como uso de máscara, higiene, tentar evitar que o idoso saia para a rua. Então, a gente vai fazer esse trabalho junto com o comércio. O comércio vai nos ajudar no combate ao vírus, conscientizando a população, no sentido que só saia se for extremamente necessário. A população, estando consciente disso, o comércio fechado ou aberto, vai funcionar da mesma maneira. Só sair de casa se for preciso.